Então, bom dia, boa tarde ou noite novamente, começando a gravar aqui com o Bess também. Vou compartilhar a tela com vocês, cortar a webcam e começar a aula de David Hume, segmento contínuo no Wikipedia, né? Espero que dê pra terminar, como eu já falado, mas se não der, a gente termina na aula que vem, com certeza a aula que vem termina. E vai sobrar pouca coisa. Talvez não termine também a aula que vem, vai, eu não vou dar promessas que eu não posso cumprir, vai. Vamos ler, vamos comentar, vamos debater, vamos ver até onde a gente chega, se der pra terminar, termina, se não der, a gente deixa pra próxima. E se não der pra próxima, a gente deixa pra próxima também. Mas, bora lá, né? Se eu terminar antes também, a gente enrola, tá? Porque daí eu termino antes, eu vou conversando com vocês por um tempo. E isso aí. Então, o problema do ser e o dever de ser. O problema da identidade, né? Da identidade circunstancial, do contorno do indivíduo, daquele que tem características e propriedades que garantem uma identidade. E do dever ser, aquilo que você deve ser, como você deve se moldar, como você deve se identificar, quais características você deve possuir. É tipo assim, o problema do ser é quando você cresce com 4 anos de idade. O dever ser é quando você é alfabetizado e aprende a ler e escrever. Então, você deve aprender a ler e escrever e aprender a falar e entender o idioma escrito. E, enfim, o idioma geral da aconação, né? O idioma nativo. E o ser é aquilo que você é antes, né? Então, a gente vive num dever ser constante, que é um aprendizado constante. A gente é alguma coisa que é sempre moldada em um dever ser. Segundo o que eu tô dizendo aqui, né? Mas, vamos ler o que o Hume fala também. O problema do dever, né? Em maté ética, a lei de Hume, ou guilhotina de Hume, ou ainda o problema de ser e dever ser, foi articulado pelo filósofo escocês David Hume, que notou que muitos escritores faziam afirmações sobre o que deve ser com base em afirmações sobre o que é. Hume acreditava que existia uma diferença. E aí, vamos ler o que ele fala aqui. Hume notou que muitos escritores falam que o dever ser, na base de enunciados acerca do que é. Então, fala que o deve ser está na base de enunciados acerca do que é. Então, você parte do ponto de vista da identidade e transforma ela, sem que ela perca necessariamente a sua essência, em uma coisa mais perfeita. É como você ter um diamante, lapidar o diamante, e o diamante bruto é aquilo que é o diamante lapidado, é o que deve ser. Ele continua sendo um diamante, mas agora ele é bonito. Mas parece haver uma grande diferença entre os enunciados escritos, de o que é o enunciado prescritivo, o que deveria ser. De fato, tem bastante diferença entre uma coisa e outra. Hume apela aos escritores que tomam muito... Apela, fala para eles, tomem muito cuidado na mudança do enunciado de um estado para outro. Nunca sem se dar uma explicação de como o enunciado dever ser, é suposto seguir o enunciado é. Nunca sem se dar, ou sem se dar, tem que dar obrigatoriamente a explicação de como a transformação ocorre, de como o suposto enunciado é, se torna o dever ser. Mas como exatamente é? Se pode derivar o deve de um é, é a pergunta. E é aquele esquema, como é que se pode derivar um diamante de um diamante bruto? Metáfora mais fácil, né? Para ficar mais simples. Vê uma pedra aí toda enrugada, estranha, opaca, áspera, irregular, e você vê um diamante lapidado. É mais ou menos essa lógica do negócio. Essa questão, colocada num pequeno parágrafo de Hume, tornou-se uma das questões centrais da teoria da ética e costuma ser atribuída a Hume à opinião de que tal derivação é impossível. Então, é apenas um parágrafo que ele escreveu, mas é um parágrafo central que virou um grande parágrafo, debatido, debatido, debatido. Esse parágrafo é ético, né? E aí, de acordo com o Hume, essa derivação do que é para o dever ser é impossível. É impossível você descobrir, através do é, no é, do bruto, o que ele pode ser. Ou o que ele deve ser. Então, não tem como determinar o ser futuro no ser presente. Que é determinar o futuro do presente, né? Esse é o ponto, ele não é determinista nesse sentido. Outros interpretam o Hume como dizendo que não se pode ir de uma constatação factual, presente, a um enunciado ético. A um enunciado do que o futuro deve ser, que é um futuro expectativo. Se é expectativo, é um valor. Se é um valor, é ética. Então, não se pula, não se coloca a carroça à frente dos bois. Tá? Não se pode colocar a carroça na frente dos bois. Então, uma constatação de fatos presentes não podem anunciar uma possível estruturação ética no futuro. Mas que se o pode fazer sem atender a natureza humana. Mas se o pode fazer sem atender a natureza humana. Isto é, sem prestar atenção aos sentimentos humanos. Você ignora completamente a estrutura do presente e cria uma teoria fictícia e se faz, se manifesta sem atender a natureza humana. Menosprezando completamente o que você pensa. O que você sente em relação a isso. G.E. G.E. É a sigla, né? Do nome dele. Mor. Defendeu uma posição similar com o seu argumento da questão aberta. E pretendia refutar qualquer identificação de propriedades morais com propriedades naturais. Então, você não pode moralizar a natureza. A chamada falácia naturalista. Refutar qualquer identificação de propriedades morais com propriedades naturais. Se você falar que a natureza tem uma qualidade moral, é uma falácia naturalista. Interpretando a natureza com um viés de valor. Nesse sentido. Qualquer teórico ético que pretender dar à moralidade um fundamento objetivo em aspectos mais mundanos da vida real está a lutar por uma causa controversa. No mínimo, controversa. Então, se você disser através da sua moralidade o que é certo e errado em relação à natureza. Natureza. E determinando ela no seu ciclo de, digamos, maturação, de constatação, de definição futura, você está moralizando alguma coisa que ainda não aconteceu. Então, você está fazendo uma falácia naturalista que é descrever a natureza sem entendê-la. Tá? E se você fizesse um passado trazendo um significado no presente, você está materializando moralidade na natureza que é a mesma coisa que anacronizar a expressividade do mundo. Então, anacronizar quer dizer distorcer, né? Distorcer a expressividade do mundo na sua neutralidade. Então, você não pode, nesse sentido, fundamentar moralmente a natureza em aspectos mundanos, tá? Uma controvérsia. E vamos para outro debate que é o problema do utilitarismo em Hume. Provavelmente, Hume quem, juntamente com seus colegas do iluminismo, escocês, no caso, os contemporâneos da mesma localização geográfica, avançou pela primeira vez a ideia de que a explicação dos princípios morais deverá ser procurada na utilidade que eles tendem a promover. Gasguei. Espera aí. Cheguei água. Maus aí. Então, ele avançou pela primeira vez na ideia de que a explicação dos princípios morais deve ser procurada na utilidade que eles tendem a promover. Então, você vai pensar na moralidade utilitária, pragmática, racionalizada que os princípios tendem a promover. Promover o quê? Ideias. Ideias o quê? Morais. O papel de Hume não deverá ser descrito com exagero. Claro, foi o seu compatriota Francis Hutchinson quem cunhou o slogan utilitarista. Então, o papel de Hume não deverá ser descrito com exagero. Foi outro cara que criou esse conceito. É um teólogo, presbiteriano e filósofo irlandês, conhecido pelas suas teses sobre ética e por ter sido professor e fonte de inspiração de Adam Smith. Francis Hutchinson é um exemplo paradigmático da transição do puritanismo calvinista para a teologia de alguma coisa. Quiserem ter curiosidade sobre Francis? Leiam o artigo dele no Wikipedia, pessoal. Eu não vou continuar a leitura, tá? Então, estalando aqui que foi ele que criou o utilitarismo, que cunhou o slogan utilitarista. Utilitarista é uma família de teorias consequencialistas defendida principalmente por Jeremy Bertan, Bertan, Jeremy Bentham, Bentham, não sei a pronúncia, John Stuart Mill e Joe Stuart Mill que afirma que as ações são boas quando tendem a promover a felicidade mas quando tendem a promover o oposto da felicidade. A maior felicidade para o maior número é essa, utilitarismo, né? É utilitarismo, maior felicidade para o maior número de pessoas. Mas foi através da leitura do tratado de Hume que Jeremy Bertan, que é o cara utilitarista que foi estado aqui, sentiu pela primeira vez a força do sistema utilitário. Ele sentiu como se escamas tivessem saído, caído de seus olhos. Está vendo com clareza agora, está vendo a realidade. No entanto, o proto-utilitarismo de Hume, que ainda não criou utilitarismo, é muito peculiar. Da nossa perspectiva, ele não pensa que é. Ele não pensa que a agregação de unidades cardinais de utilidade será a fórmula para atingir a verdade moral. Ele não pensa na quantidade pragmática de você juntar uma certa tendência e usar isso como um objetivo mais engenhoso, mecânico, talvez estratégico, e leve à felicidade coletiva. Ele não é tão pragmático assim, por assim dizer. Ele é um pouco mais ambíguo. Hume é ambíguo, ele é peculiar, não é igual o Bertin ou outros que trabalharam, por exemplo, o John Stuart Mill, que trabalharam com utilitarismo de maneira mais focada. Ele tem um proto-utilitarismo, no caso, do Hume. e ele não pensa que a agregação de unidades cardinais, ou seja, circunstâncias de soma de vontades de utilidades, seja uma fórmula para atingir uma verdade moral, uma verdade coletiva, uma verdade estabelecida pelo contrato entre essas unidades. Pelo contrário, Hume era um sentimentalista moral e, como tal, achava que princípios morais não podem ser justificados intelectualmente. Não é racionalizado, ele é sensitivo. Interessante. Alguns princípios simplesmente não são apelativos e outros não o são. Alguns princípios simplesmente são nos apelativos, nos fazem nos mover, nos afetam emocionalmente. Outros não. Então, tem coisa que nos afeta, tem coisa que não. Então, não é racional, não é intelectual, é sentimental, é flor da pele. E a razão por que princípios utilitaristas da moral são apelativos é que eles promovem os nossos interesses e dos nossos companheiros com os quais simpatizamos, que é a soma das vontades. Então, de acordo com a soma das vontades, esses apelos morais utilitaristas que forçam e somam os interesses, os interesses das partes de nossos companheiros que simpatizamos, que tem uma espécie de conglomerado de vontades. os humanos são pouco flexíveis a aprovar coisas que ajudam a sociedade na utilidade pública. Então, ele falou que os humanos são pouco flexíveis a aprovar coisas que ajudam a sociedade utilitária ou utilidade pública. Hillman usou este dado para explicar como ele avalia um vasto campo de fenômenos, desde instituições sociais e políticas, governamentais, até traços de caráter e de talento. Ele está dizendo aqui que a gente não busca o bem comum, a gente não busca a felicidade, a gente não busca necessariamente o progresso. E nisso, o que ele fala? Ele avalia um vasto campo de fenômenos, fenômenos sociais, no caso, instituições sociais e políticas, governamentais também, para ver se estamos de fato buscando progresso. E é traço de caráter e talentos, então ele analisa as pessoas, psicologia mesmo, e vê que não funciona assim, não é tão assim ABC as coisas. Mas vamos para frente, vamos para frente, a sociedade é complicada, os humanos são complicados, vamos ver os problemas dos milagres. O que é um milagre para Hume? O problema dos milagres, Hume. Uma forma de apoiar a religião é por apelo a milagres, que é de fato uma forma de apoiar a religião. Milagres são coisas não explicáveis, não fenômenos para além da ciência. Mas Hume argumentou que, no mínimo, os milagres não poderiam conferir muito apoio à religião. no mínimo, a religião está se apelando para uma coisa que não dá sustentação para ela. Há vários argumentos sugeridos pelo ensaio de Hume. Todos eles à volta de seu conceito de milagre, nomeadamente a violação por Deus das leis da natureza. Então, segundo Hume, quando um milagre acontece, é uma violação feita por Deus às leis da natureza. É um paradoxo de acordo com as regras de que Deus não poderia violar as leis que ele mesmo cria. Onipotência, por exemplo. É um conceito heuminiano, talvez. Vamos pensar enquanto eu leio isso, que eu não domino essa argumentação de Hume, mas eu teorizei um pouco mais alto aqui. Vamos aí. Continuando o texto, então. O argumento é o de que é impossível violar as leis da natureza. Como eu falei, as leis da natureza são imperantes e universais, de acordo com Hume. outro argumento afirma que o testemunho humano nunca poderia ser suficientemente confiável, fiável, para contraordenar a evidência que temos das leis da natureza. Então ele está dizendo que os humanos não entendem a criação. O testemunho humano nunca é fiável, confiável, para conseguir ordenar intelectualmente as evidências e as leis da natureza, porque a gente não conhece a natureza de fato em última instância ou plenamente. Outro argumento, menos irredutível, mais flexível, mais defensável, talvez, é que devido à forte evidência que temos das leis da natureza, que é interagir com o mundo, qualquer pretensão de milagre está sobre pressão desde o início e precisa de provas fortes para derrotar as nossas expectativas iniciais. Ele está dizendo aqui que milagres teriam que ser para além da nossa capacidade de compreensão. A gente compreende a natureza e por compreender a natureza é raríssimo ou quase impossível pretender criar uma coisa que seja inexplicável. Ele está refutando através do absurdo dizendo que coisas inexplicáveis simplesmente podem ser explicadas. Então milagres não são milagres nesse caso. Milagres teriam que ser completamente contra-intuitivos, contra a evidência. Intuitivo é contra-intuitivo quando é contra a sua capacidade de compreensão. Uma coisa imediata e completamente aleatória que você não consegue sequer compreender. contrário à intuição também porque a intuição não consegue pegar, né? A intuição não consegue entender a realidade nesse caso. De todo modo, devido à forte evidência que temos a lei de natureza, proteção de milagre, por sobrepreção, desde o início precisa de fortes provas para derrotar as nossas expectativas iniciais. Ele tem vários argumentos aqui. Argumento das expectativas científicas através da experiência, a ordenação das coisas em evidências, argumentos bem interessantes, né? O testemunho da nossa confiabilidade, será que a gente consegue confiar na nossa palavra para dizer que é algo milagroso ou será que a gente confia também na nossa ignorância, entendeu? A gente diz que é milagre, mas a gente não é sábio o suficiente para saber a lei da natureza para conseguir provar que não é apenas um fenômeno natural, mas sim que é uma coisa comum. Então, a gente diz que é milagre para fugir do assunto, diz que é milagre para fugir do problema e joga as coisas para escanteio e para tabela e esquece, em vez de investigar, começa a falar coisas aleatórias, metafísicas. A lógica é mais ou menos essa também. Este ponto tem sido aplicado sobretudo na questão da ressurreição de Jesus, onde Hume, sem dúvida, perguntaria o que é que é mais provável que um homem se erga dos mortos ou que este testemunho esteja incorreto de uma forma ou de outra. Ou, mais suavemente, o que é mais provável que o Uri Geller pode realizar, pode realmente fazer dobrar colheres com sua mente ou que isso seja algum tipo de truque. esse argumento é a base do movimento cético e um assunto fundamental aos históricos, aos históricos, aos historiadores da religião. Historiadores da religião. Então, você acredita mesmo que Jesus ressurgiu dos mortos, reviveu dos mortos? Tem certeza que confia no testemunho da galera lá? Será que humanos são confiáveis? Você já viu mais alguém ressurgir, ressuscitar dos mortos, tirando Jesus? Tem alguma prova científica? é uma comprovação que você consegue ressuscitar pessoas e depois de um bom tempo, três dias de morto, pode ser depois de dois minutos, daí dá, com, sei lá, um bagulho lá de choque e uma massagem cardíaca que você ressuscita pessoas. Você pode ressuscitar pessoas com esse tipo de procedimento. Mas deixa ele morto por dez dias, uns três dias, sei lá, ressuscita ele depois, quero ver se consegue. Então, o argumento é um tanto refutável, de que pessoas ressuscitam. Mas aí é o campo da teologia, outras tretas aí, outras tretas que eu não vou entrar em debate. O argumento teleológico. Um dos argumentos mais antigos e populares para a existência de Deus é o argumento teleológico. Qual é o argumento teleológico, pessoas? É o estudo filosófico dos fins, isto é, do propósito, objetividade ou finalidade. Embora o estudo dos objetivos possam ser entendidos como se referindo aos objetivos que os homens se colocam em suas ações, em seu sentido filosófico, teologia refere-se ao estudo das finalidades do universo. Então, o argumento teológico é o argumento da proposta intelectual de Deus, explicando o como Deus e as finalidades, objetivos e propósitos de Deus e os fins de como ele criou a criação. E aí que está o ponto, como é que a gente entende a participação dos homens ao compreender isso. ao compreender a obra divina ou as propostas e interesses e aplicações divinas. Isso é complicado. Então, um dos argumentos mais antigos e populares para a existência de Deus, existência de Deus, é o argumento teológico que prova a existência de Deus pela obra. Que toda a ordem e objetivo do mundo é uma evidência, uma origem divina. Então, todo o mundo, toda a coisa natural, toda a natureza, toda a formulação racional e o comportamento da matéria, o comportamento da existência é prova de que Deus existe. Porque existe um objetivo, um propósito, uma ordem, uma ordem que só um ser intelectual e poderoso criaria. É um argumento teleológico, né? Hume usou o criticismo clássico do argumento teleológico e usou o argumento, o criticismo dele. E apesar do assunto estar longe de estar esgotado, muitos estão convencidos de que Hume resolveu a questão definitivamente. Alguns, aqui alguns dos seus pontos. Então, ele argumentou teleologicamente, usando o próprio argumento crítico, teologia, usando ela como uma espécie de ponto de fuga, uma alavanca para, através dela mesmo, internamente, refutá-la. Criticismo ao argumento interno da teologia. Teologia. É clicar nele porque eu estou curioso, eu falei besteira com ele porque é um argumento complexo e eu não domino. E eu, com certeza, com certeza, subestimei a densidade desse argumento, porque eu não domino esse argumento. Eu não tenho a mínima ideia. Estudo filosófico dos fins, propósitos, filosófico, sentido filosófico, teologia, refére-se aos estudos finalidades do universo. Platão e Aristóteles elaboraram essa noção do ponto de vista filosófico. No Fédon, Platão, Aristóteles desenvolveu também ideias de causa final e blá blá blá. Teologia é a racionalidade da existência natural. É um modo de você dar intelectualidade para as relações naturais, relações mundanas, por assim dizer. Mas vamos lá. Para o argumento teleológico funcionar, seria necessário que só nós pudéssemos aperceber de ordem quando essa ordem resulta do desígnio da criação. Então, nós somos iluminados e intelectualizados e podemos perceber necessariamente a ordem na criação. Mas nós vemos ordem constante. resultante de processos presumivelmente sem consciência, como a geração e a vegetação. O desígnio, criação, diz apenas respeito a uma pequena parte de nossa experiência de ordem e objetivos. Objecivo, está errado, sim? Ah, não sei, está entre aspas, não sei, pode estar certo, objetivo. Então, o que ele quer dizer é que a gente constantemente estamos interagindo com coisas sem consciência. Observamos as plantas crescerem, mas não temos consciência de que elas estão crescendo. Tem uma ordem interna ali, tem uma ordem na vegetação, mas e daí? É o desígnio da criação essa ordem, mas a gente não está 100% consciente o tempo inteiro dessa, digamos, criação constante, né? Então, o argumento inicial ali, depois ele tem um outro ponto, o argumento do desígnio. Mesmo que funcionasse, não poderia suportar uma robusta fé em Deus. Tudo o que se pode esperar é a conclusão de que a configuração do universo é o resultado de algum agente ou agentes moralmente ambíguos, possivelmente não inteligentes, cujos métodos possuam alguma semelhança com a criação humana. Então, desígnio, né? Desígnio é a criação de você ser o centro do universo, a criação de Deus e tal, né? É o peso em relação à sua centralidade como espécie ou entidade consciente iluminada e com certeza superior ou pelo menos pode dizer assim especial em relação às outras seres ou humano como centro do universo, né? Mesmo que funcionasse, não poderia suportar uma robusta fé em Deus. Tudo o que se pode esperar é a conclusão de que a configuração do universo é o resultado de algum agente moralmente ambíguo. Então, é ambíguo demais pensar que você consegue ter um desígnio divino. Um desígnio divino é um objetivo intelectual, racional que ordena o princípio o meio e o fim. O passado, o presente e o futuro. E é ambíguo porque parece que não faz sentido no presente esse desígnio, né? Esse desígnio é um tanto aleatório e não parece inteligente. Os métodos não são métodos eficientes, por assim dizer. Então, a criação, a existência não parece racional. E 3. Pelos próprios princípios do argumento teleológico, a ordem mental de Deus e a funcionalidade necessitam de explicação. Senão, podemos considerar a ordem do universo etc. inexplicada. Ele está dizendo que a própria princípio de argumento teleológico, toda a criação precisa de uma funcionalidade necessariamente explicada, necessariamente esmiuçada. E aí, entra num baita problema. A gente não consegue compreender o universo sem ele estar previamente explicado. a priori explicado. Só que ele não é a priori explicado, ele é a posteriori explicado. Está explicado pela mente humana e não pela sua inata funcionalidade explícita. Tá? Da ordem e da racionalidade imanente e natural da natureza. Não é isso que acontece. Então, está inexplicado porque a gente investiga a natureza. Se a gente investiga está inexplicado, poxa. Esse é o ponto. E 4. Muitas vezes o que parece ser objetivo onde parece que o objeto X tem um aspecto A por forma a assumir o fim F. Per forma ou por forma a assegurar o fim F. É melhor explicado por um processo de filtragem. Ou seja, o objeto X não existiria se não possuísse o aspecto A. E o fim F é apenas interessante para nós. Uma projeção humana de objetivos da natureza. Essa explicação mecânica da teologia antecipou a seleção natural e é de se observar que um século antes de Darwin. Esse argumento quer dizer? Eu não entendi esse argumento. Eu não vou terminar isso aqui hoje. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de aula. Nem lascando que eu vou terminar isso hoje. Malzé, cara. A gente não vai terminar isso hoje nunca. É, muito texto ainda. Muitas vezes há o que parece ser objetivo, racional e prático onde um X tem um aspecto A. Onde, por exemplo, o metal tem um aspecto da reflexão. Reflete a luz. Qual forma assegurar um fim F? Refletir a luz faz com que se cause uma réstia na parede. É melhor explicado pelo processo de filtragem, ou seja, o objeto X não existiria se não possuísse o aspecto A. Então, um objeto metal tem como característica refletir, quando está polido, refletir a luz. E o fim F interessa a nós. O fim F é a consequência causal, entre aspas, de um reflexo na parede da luz refletida no objeto, no caso de metal. Uma projeção humana de objetivos na natureza. Então, de acordo com o nosso princípio de teleologia e criação racional do mundo, faz todo sentido que a natureza do metal tem esse aspecto A, esse aspecto A cause o reflexo na parede. Mas é por interesse pessoal nosso que a gente definiu o que é metal, o que é o metal polido, que reflete coisas e o que é reflexo. Então, não é uma coisa da natureza para além do humano. Essa explicação mecânica da teologia antecipou a seleção natural. O que antecipar a seleção natural nisso? Você não prevê a transformação dos resultados através da observação do presente, mas entender a sua transformação através dos resultados práticos dela. E aí, eu não sei explicar isso. E eu não sei explicar mesmo. Eu vou pular para a próxima porque eu, aqui, filho, eu tenho que estudar rima de verdade, tenho que entender o argumento, eu sou nilba, sou porva, eu sou limitado e eu não vou dar conta. Vou para a sociologia de Hume, sociologia da religião de Hume, que é curtinho. David Hume ficou conhecido sobretudo pelas contribuições na filosofia, mas não menos dignas de destaque são as observações da análise na análise da religião. ou seja, ele trabalhou muito com o ceticismo através da refutação de dogmas religiosos. Pode-se falar-se de ideias pioneiras para a sociologia da religião, que ficam patentes na obra de 1757, A História Natural da Religião. Então, a sociologia da religião foi inaugurada em parte por Hume. Busca explicar empiricamente as relações mútuas entre religião e sociedade. Os estudos fundamentam-se na dimensão social da religião e na dimensão religiosa da sociedade. Interessante! Então, Hume foi um pioneiro da crítica aos resultados práticos da religião na sociedade e da sociedade ao inserir a religião como um culto tradicional, cultural ali da coletividade. Teoria da oscilação. Hume rejeita a ideia de uma evolução linear desde o politeísmo para o moniteísmo como um sumário da evolução histórica dos últimos dois mil anos. Ele rejeita a ideia de evolução linear como se tivesse um politeísmo e um moniteísmo, uma evolução cultural, como um sumário da evolução histórica dos últimos dois mil anos. Na verdade, Hume acredita que o que a história mostra é antes um oscilar irracional entre politeísmo e moniteísmo, completamente aleatório. Chama-se-lhe, chama-lhe um fluxo e refluxo, um fluxo e refluxo, um fluxo e refluxo. Um oscilar entre as duas opções. Nas palavras de Hume, a mente humana mostra uma tendência maravilhosa para oscilar entre diferentes tipos de religião. Eleva-se do politeísmo para o moniteísmo para voltar a afundar-se na idolatria. Idolatria é politeísmo, você idolatra vários santos, vários monges, pessoas importantes. Então, você vai de um monoteísmo e começa a ter o santo sei lá o que, o santo sei lá onde e começa a segmentar o monoteísmo em várias deidades, por assim dizer. Como Geltner afirma, Ernest and the Gellner foi um filósofo antropólogo social judeu checo nascido na França e mais tarde naturalizado britânico. Foi um importante teórico da sociedade moderna das diferenças que distinguem das sociedades precursoras. Então, da sociedade antiga para as sociedades particularmente modernas. Ele tem um estudo nessa transição. Sua esfera de influência é pouco, aí esquece. como Geltner afirma, essa oscilação não é um resultado de qualquer racionalidade, mas sim de um mecanismo do medo, da incerteza e da superioridade e inferioridade. Há um debate de jogo de forças entre a fé e a crença das pessoas em uma religião mais monoteísta ou mais politeísta. Do politeísmo para o monoteísmo. Os povos que adoram vários deuses com poderes limitados podem facilmente conceber um deus com um poder mais extenso, ainda mais digno de veneração do que os outros. Nesse processo, os homens chegam ao estágio de um só deus como um ser infinito, a partir do qual nenhum progresso é possível. Então, chega no absoluto, né? Tipo, como se fosse assim, temos vários deuses, mas temos o pai de todos, Odin, ou o pai de todos, Zeus. E Zeus é criado por um deus maior que é chamado, sei lá o quê, e esse deus maior é o deus mais poderoso. Aí chega num ponto onde todos os outros ficam menores dissolvidos e o único deus que faz sentido é o Criador, que é o monoteísmo, né? E esse cara é o infinito, esse cara é o mais poderoso, esse cara é o topo, o absoluto. E aí complica, né? E é por isso que ele está dizendo isso, né? Então, pode gradar lentamente até um monoteísmo totalista, né? Totalitário, totalitário entre aspas. E também tem outro viés, do monoteísmo para o politeísmo. Esse deus único, todo poderoso, é, porém, igualmente um deus distante e de difícil acesso para o comum dos mortais, sobretudo se esses são analfabetos. E na Europa, na Idade Média, a esmagadora maioria das populações era analfabeta. O contato direto com as escrituras sagradas da Idade Média permanecia um privilégio de uma casta limitada. Oclero, a maioria do povo comum, analfabeto, sente-se impossibilitado de aceder a Deus, de acessar a Deus, por via direta. Nesse momento, torna-se visível um princípio psicológico que caminha numa direção contrária. Será que eu não acesso a divindade mais última, a mais poderosa, porque eu não tenho como tocá-la, interagir com ela, mesmo ou de ser um devoto dela? O que acontece? Esse princípio psicológico é a ideia de que os homens vivem em busca da proteção, do apoio. Torna-se necessária a figura de intermediários perante o comum dos mortais e o Deus Todo-Poderoso. Esses intermediários quem são? Uma função para os santos, relíquias, esses semideuses, entre aspas, e intermediários, que são vistos pelos homens como parentes e que lhes parecem menos distantes. São objetos de adoração e assim a idolatria está de volta. Lembrando que o meio termo entre Deus e os humanos é Jesus. E Jesus nasceu no mundo. Jesus morreu por nós. Jesus viveu entre nós. Jesus fez milagres. Deus é distante demais. Mas Jesus está entre nós. Jesus sangrou por nós. Então, ok, é uma idolatria. Tá que você sabe que Jesus é Deus também. Mas é como se Deus estivesse encarnado no mundo para ficar mais próximo de nós. O que faz sentido para manter o monoteísmo mais... Que tem a tria tripartite no monoteísmo também, né? É o Deus... É... Como é que é? O Espírito Santo... Jesus... É, não lembro. Como é que é a tria? É Espírito Santo... Ah, esqueci. Aqui é no Google, é isso. Tria de Espírito Santo... Alguma coisa, alguma coisa. Santo... Vai dar errado isso aqui. Vamos ver se ele joga no que pede isso aqui. Não é Estado do Brasil, filho da mãe. É... Santíssima Trindade. Está aqui no Catolicismo. Vamos lá, vamos lá. Santíssima Trindade. Deus Pai, o Deus Filho e é o Deus Onipotente. Deus Triuno. Revelou-se o Deus nome... O nome de Deus originário do judaísmo em Israel. Gerado por Jesus, quem enviou o Espírito Santo para santificar a vida na Terra. Deus Triuno. Se manifesta com três pessoas. É uma única substância divina. O único Deus em três apreensões, por assim dizer. É o Espírito Santo, Jesus e o Pai Divino, se não me engano. É... Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu não sei como definir, né? Enfim, eu não sou católico. Leiam isso aqui, tá? Tenham curiosidade sobre isso, leiam direitinho. Mas é um trunvirato, né? Pode dizer assim. É uma explicação... Oh, lugar errado. Não, não, aqui. Então, é uma explicação mais dissolvida. Eu não vou conseguir explicar direito. Mas, então, de todo modo, para você não ter um Deus muito distante, você tem uma segmentação que é a energia divina na Terra. A energia divina na Terra é, entre aspas, Jesus. Entre aspas, mas na verdade não tão aspas assim. Então, você entende o monoteísmo para o politeísmo. Então, a gente entende para o politeísmo mesmo no cristianismo. Novamente, do regresso ao monoteísmo. Você vai para o politeísmo e volta para o monoteísmo. Vai do monoteísmo para o politeísmo e depois do politeísmo para o monoteísmo. Mais uma vez, o pêndulo tende... tende a retornar. Como Gellner afirma, em breve, o panteão torna a encher-se. Encher-se demais. Hume, à medida que estas diferenças, diferentes formas de idolatria dia por dia descem às formas cada vez mais baixas e ordinárias, acabam por se autodestruir. E as horríveis formas de idolatria vão acabar por provocar o retorno a um desejo de regresso ao monoteísmo. Então, as coisas mais politeístas, a idolatria mais diversa, politeísta, vai para a mais baixa e mais ordinária, acabam por se autodestruir. E a idolatria vai acabar num retorno ao desejo monoteísta. Por isso, entre os judeus e entre os muçulmanos, há proibição de figuras humanas na pintura e mesmo na escultura. Porque eles receiam que a carne seja fraca e acabe por se deixar levar pela idolatria. Interessante, né? Então, toma cuidado com os santos aí, para não reverenciar um deus falso, hein? Toma cuidado aí. Hume mostra exemplos dessa evolução. É a luta de Jeová contra Bealim, de Canaã, da reforma contra o papado e do Islão contra as tendências pluralistas, verso o fismo. Então, tem várias aqui. Filosofia. Sufismo é uma filosofia islâmica. Que acaba, talvez, interpretando deus com várias facetas, talvez, que é um problema, né? E o profeta Maomé mesmo é um problema, porque ele é um profeta que acaba sendo, entre aspas, reverenciado, talvez, né? Então, Bealim, eu não sei o que é. Vamos ver. Bealim, um teônimo, um título honorífico, que significa senhor dos idiomas semimíticos do Nordeste, falados no Levante durante a Idade Antiga. Beal, era o nome do principal deus masculino dos finícios. Ah, tá, uma deidade que lutou contra, né? Uma fé contra a outra. Jeová contra o Beal, que era um outro deus lá. De Canaã. Canaã era o local onde ele estava habitando, né? Corresponde à localização da divindade Bealim. A reforma do papado e tal. E outras coisas que aconteceram nas transmissões religiosas no decorrer da história que dão tendências pluralistas, o que é um problema. Indo por fim, acho que dá pra terminar hoje sim, pessoas. Acho que as obras saiam de menos, né? A cronologia dessas coisas, a gente passa rapidão por elas. Mas, vamos lá, vamos lá. Última parte. Influências de Hume na Constituição Americana, que é a Independência Norte-Americana. Como Douglas Adair sugeriu, o livro de David Hume, Ensaio da Moral, da Política e da Liberdade, terá influenciado diretamente de Ames Madson na formulação da Constituição Norte-Americana. Ames Madson é um advogado de política estadunidense, foi o quarto presidente dos Estados Unidos entre 1809 e 1817. Ele é considerado o pai da Constituição. ali usou o David Hume para criar a Constituição, inspirando-se nele. No ensaio ali contido a ideia de uma, de um bem-estar comum, um perfeito bem-estar comum. Hume refuta a ideia de Montesquieu de que uma grande nação está condenada a ser corrupta e ingovernável. Então, Hume refuta Montesquieu, barão de Labrade, conhecido como Montesquieu, foi um político-filósofo-escritor francês, ficou famoso pela sua teoria de separação dos poderes, atualmente consagrada em muitas das modernas constituições. Ele separava os poderes para o poder não afunilar e não acumular, porque talvez, ele defendia talvez que as grandes potências tendiam a corromper-se, a degradar-se, a colapsar sobre si mesmas, se tornarem ingovernáveis. Pelo contrário, afirma Hume, uma nação extensa, pode ser, devido a sua diversidade geográfica e socioeconômica bem mais estável do que nações pequenas. Ambíguo, né? Hume escreve, apesar das pessoas, como um órgão, serem incapazes de governar, caso elas se dispersarem em pequenas unidades, tais como colônias individuais ou estados, elas são mais suscetíveis a se submeterem à razão e à ordem à força das correntes populares, o populismo e as marés, e em grande medida quebrada. A marés é em grande medida quebrada. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu não entendi direito também, eu tenho que ler isso aqui direito porque eu li muito rachado. Vou ler com mais afinco. Apesar das pessoas, como um órgão, serem incapazes de governar, caso elas se dispersem em pequenas unidades. Então, não tem como organizar o mundo coletivo se você está dispersado em unidades pequenas. Como colônias e estados pequenos, cidades e estados e tal, não tem uma união densa na nacionalidade em um grande país. Elas são mais suscetíveis, entretanto, a se submeterem à razão e à ordem. Uma força de correntes populares, um populismo, gerido de baixo para cima. E as marés, em grande medida, quebradas. Marés de tendências a se corromper, a ter unidades políticas segmentadas. Se você tiver um pulso forte, um pulso coeso, uma razão, uma ordem, aparentemente, você pode governar de cima para baixo em uma entidade espacial, geográfica e territorial, e também moral ampla. A elite conspiradora necessitará de passar mais tempo a coordenar os movimentos de várias partes do mundo, do todo, do que pleniar o derrube. Então, a elite conspiradora, aqueles que querem derrubar o poder, terá que passar muito tempo coordenando os movimentos de várias partes, de vários segmentos, do que planejar o derrubado, derrubar o poder. ao mesmo tempo, as partes estão tão distantes e tão remotas que é muito difícil, seja por intriga ou paixão, levá-las a tomar medidas contra o interesse público. James Madison, que estudara em Princeton e ali tinha tomado contato com a obra de David Hume, incorporou esta visão ao seu Notas de Confederação, Notas de Confederação, que é o presidente americano que fez a Constituição. publicado em abril de 1787, oito meses antes dele ter escrito o ensaio defendendo a Constituição, como parte dos papéis federativos, papéis federais. Então, de acordo com o que a gente entende aqui, é difícil fazer uma revolta se você não tiver uma organização estatal, um Estado forte que consiga derrubar o poder centralizado. É mais ou menos isso. partes não conseguem se organizar para derrubar o todo, porque está muito disperso. Então, o todo consegue ter autonomia estatal mesmo em territórios grandes. Como isso funciona na prática, a gente vê no dia a dia. Mas é uma coisa um tanto quanto estranha essa teoria de influência da Constituição americana. E não está falando de Hume aqui, está falando do Madison, principalmente. E eu não consegui ler isso aqui direito, não. É outro conhecimento específico que eu não domino e está muito resumido aqui e eu não entendi direito, não. Estão maus por algumas oscilações e malcompreensões, incluindo isso aqui. Compreendi muito porcamente, eu não compreendi mesmo. Mas acabamos Hume por enquanto, agora a gente vai para as obras de Hume. Não sei quanto tempo tem de aula. Temos cinco minutos para falar um pouco das obras dele. Obras filosóficas de Hume em duas fases. Uma é a pretenciosa, feita na juventude, que é o Tratado da Atriação Humana, onde Hume negaria esta obra e publicaria outros títulos filosóficos que integrariam os ensaios e tratados sobre vários assuntos. Tudo que não é póstumo viria a integrá-la. O que não foi póstumo seguiu a segunda metade, né? A obra de juventude, arrogante, e negaria essa juventude depois. A Atriação Humana, primeira obra, dois primeiros livros foram publicados quando o Hume tinha 28 anos, mas ele não teve êxito. Investigações sobre o entendimento humano, um pouquinho depois, oito anos depois, são reformulados os pontos principais do primeiro livro, tratado com a adição de material sobre o livre vontade, milagres e argumentos teológicos. Então, ele é livre vontade, os milagres e argumentos teológicos, ele adiciona no segundo livro. Investigações sobre os preceptos da moral, três anos depois, são reformulados os pontos principais do livro 2, o tratado, o livro 3, o tratado. 3, o tratado. Hume considerou esta como a melhor de suas obras filosóficas, quer tanto as ideias filosóficas como o seu ensaio literário. Então, o estilo literário, ele aprendeu a escrever de maneira clara e sucinta e adequada para as pessoas lerem, porque a primeira obra dele ninguém entendeu porcaria nenhuma. Lembra que eu falei isso lá no começo das outras aulas? Aí ele reformulou e reformulou e aqui sim eu aprendi a escrever e tal e tal e tal. Ensaio sobre moral e política, editados pela primeira vez em 42. 842. Uma série de ensaios revistos várias vezes ao longo de sua vida. A história relativa a que os ensaios foram adicionados ou removidos parece menos relevante. Quais ensaios foram removidos e inseridos aqui em relevante? Sobre esta estação média da vida, que a política possa ser reduzida a uma ciência de origem do governo, de liberdade civil, do comércio, densidade populacional das nações antigas e sobre o suicídio para enumerar alguns. Então ele trabalha sobre vários assuntos nesses ensaios. Político, origem de governo, liberdade civil, suicídio e outras coisas. A história da Inglaterra que é uma categoria de livros em que uma única obra, uma história monumental desde a invasão de Júlio César até a Revolução Gloriosa de 68, 1668. Foi uma obra melhor conhecida de Rium durante sua vida, tendo tido mais de 100 edições. Então foi muito publicada, muito lida. Esperada por muitos como uma referência essencial da história da Inglaterra até a publicação da monumental História da Inglaterra de Thomas Macaulay. Quatro dissertações. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem dois minutos ainda. Inclui a história natural da religião, blá 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 blá, natural, não sei o que lá, não sei o que na internet. O livro é considerado por alguns como a primeira obra científica a debruçar-se sobre a sociedade, sobre a sociologia da religião. Esse livro permanece um dos melhores tratados desse tipo, talvez mesmo o melhor, segundo esse cara aqui. Diálogo sobre a religião natural, póstumo. Escritos abandonados, né? Uma discussão entre três personagens ficcionais, Cleantes, Filon e Demea, acerca do argumento cosmológico, argumento cosmológico e problemas do mal e as relações entre religião e moral. A obra é um forte ataque à tentativa de estabelecer a existência de Deus por processos racionais e tem servido de inspiração a muitos críticos modernos da religião. Apesar de haver alguma controvérsia, a maioria dos acadêmicos acredita que Filon é o personagem que melhor reflete as ideias de Hume. O suicídio à imortalidade da alma, é um outro livro póstumo de Hume. São ensaios que deveriam aparecer nas quatro dissertações, mas por pressão de William Warbur foram suprimidos. Então eles deviam ouvir nos ensaios, mas acabaram sendo um livro próprio. E aqui a cronologia do Hume, tá? E não vale a pena descrever, que é o passo a passo da vida dele. Notas de referências, ignora, bibliografia ignora. Ver também, aqui outros momentos ali que a gente pode ver, outros assuntos, como a gente interbateu casualidade, utilitarismo, iluminismo, entre outras coisas. A cronologia em si, pessoas, se vocês tiverem curiosidade por o sadismo, vejam, tá? Mas eu tenho 30 segundos para acabar a aula, então esquece. Tem um monte de coisa que a gente leu por cima lá, tá? Então esse aqui foi David Hume, não deu tempo para comentar direito, mas eu uso aí, deu uma ruchada aqui no final, mas para acabar, tá? Eu não vou debater aqui mais nada. E é isso, pessoas. Grato pela presença, até a próxima. Valeu aí por tudo. Desculpa aí o fimzinho ser muito ruchado e passar por cima sobre as coisas, mas não tem o que fazer. Valeu aí, tá bom? Aí é isso aí. Valeu mesmo. Falou. Acabou, agora eu vou para o plantão de dúvidas e debate posterior. Nossa. Espero que eu não tenha dado errado. Caiu o servidor aqui. Enfim, vou ver se não deu pau na gravação, né? Porque às vezes eles deletam a gravação por causa desses erros aí. De todo modo, galera, obrigado pela presença, até a aula que vem. Eu não sei que filósofo vou trabalhar na aula que vem. Vou descobrir. Vou pegar um eduluminismo, talvez, na modernidade, não sei. Ou até um mais contemporâneo eu vou descobrir na hora, porque eu tenho que explorar as possibilidades. Mas David Hume acabou. Então, fomos para o Voltaire, fomos para David Hume e agora a gente vai para um outro. No outro turno eu fui por Rousseau e estou agora em... O nome do filósofo... Ah, esquece, eu não vou lembrar. Ah, não vou lembrar. Então, tudo faz. Até mais aí, pessoas. A gente se vê na aula que vem. Obrigadão e até mais.